O projeto 1, 2, 3 e Lácteos foi idealizado pela empresa Danone e já existe desde 2013, percorrendo diversas cidades do Brasil. Mas este ano vem com uma novidade, a peça teatral Fabuloso Mundo das Descobertas. A iniciativa visa conscientizar as crianças sobre a importância de uma prática alimentar adequada, além também de abordar o tema do momento, sustentabilidade. Este é o terceiro ano de atividades do projeto. Em 2013 foram 10 mil espectadores, em 2014 90 mil e agora em 2015 a expectativa é atingir a marca dos 200 mil espectadores. Essa diferença de um ano para outro veio da entrada do apoio do Ministério da Cultura e a gente criou o teatro para o projeto, a peça, o Fabuloso Mundo das Descobertas. Com a peça a gente conseguiu aumentar o alcance desse projeto. Desde 2013 os resultados têm sido satisfatórios e agora com o teatro a abordagem vai contribuir ainda mais para que as crianças entendam e pratiquem bons hábitos alimentares. Então a gente criou uma história fictícia, uma história lúdica que envolvesse as crianças, mas que trouxesse essas informações. Então o ponto principal é o estudo da OMS, a Organização Mundial de Saúde, da necessidade da ingestão de três doses de lácteos por dia, de alimentos que contenham leite, para que os ossos se fortaleçam, os dentes. Então eu quero alimentar direito. Alimentar! Parcerias com empresas privadas, junto à Secretaria Municipal de Educação, são sempre bem-vindas. Ao todo, 900 alunos, além de professores de 12 escolas municipais, participaram entre ontem e hoje. As apresentações iniciaram ontem com uma formação aos educandos no período da manhã, à tarde uma apresentação aos educandos e hoje de manhã mais uma apresentação aos educandos e outra à tarde. Essa professora que participou do curso ontem, aprovou a iniciativa, pois em se tratando de saúde, a atenção de pais e alunos tem que ser constante. É diferente o fato assim, quando a mãe vem falar, filhos, tem que comer verdura, legumes, e quando é passado na escola, de forma lúdica, a professora fala, é trabalhado e os alunos veem a importância. E a galerinha também curtiu bastante o evento. O que você está achando? Está achando legal? Muito bacana e muito legal também. É importante tomar cuidado com a alimentação, obedecer o que a mamãe fala? É, é muito importante. A Bia fugiu do terreiro, foi cantar lá, 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 cadê?